ó ó ó ó ó ó mais uma vez pelo carro da firma em lá do outro lado da esquerda lá vou até acelerar um pouquinho para mostrar lá mais uma vez pelo carro da firma passando mais uma vez eu ver essa eu saio nessa eu saio lá mais uma vez aí pela terceira vez aí caraca meu irmão nunca já sai nessa imagem que é isso aí tiozão enfia essa porra aqui não que vai te dar ruim Eita nós não passando pelo carro da firma direto hein rapaziada o cara da brocha ficou nervosão cadê ele aí ele aí calma tiozão é só para filmar o carro da Google não era para te passar não cara mas já que tu quer bater um rachinha então vamos que vamo eu chamou porraxa nós não tava querendo racha nós vamos porraxa então vamos cair nosso Luiz ou vamos bater um rachinha e vamos ver e chamou porraxa nós não nega né não vamos ver vamos ver tá muito trânsito aí nem vai dar para bater um rachinha vamos dar uma lição de moral para ele que ele tá querendo tá querendo uma lição de moral e sendo que a brocha vai andar mais do que a startinha não vai mesmo ó ó vamos lá tá de mochila também tô de baú vou esticar a porta-marcha aqui jogar a quinta ele fica ó ó já vai ficar ó ó Bora filha aí dá espaço para ele rapaziada não vou dar a carreta ó ó quase aquela de agora peixe do Paulo cadê não vem ficou lá a rapa respeita bruninho da cross Respeita, hein? Olha lá, eu tô lá pra cima, lá pra Caxias Não é não que tem, hein?